A número regimental declara aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita as deputadas e os deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo a reunião por alguns momentos. Deputado Ulisses Gomes, deputada Bela, deputada Beatriz Serqueira, deputado Sando, deputado Bruno, deputado Gustavo. E todos e todas que nos acompanham aqui no plenário, além de registrar a presença da deputada Macaé Evaristo, membro suplente da nossa comissão. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2309 de 2020, em segundo turno, de autoria das deputadas Andréia de Jesus, Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira e Leninha, que cria o programa de enfrentamento ao assédio à violência política contra a mulher no âmbito do Estado. Distribuo a matéria à deputada Macaé Evaristo. E indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Macaé Evaristo. De autoria das deputadas Andréia de Jesus, Leninha, Beatriz Serqueira e Ana Paula Siqueira, o projeto de lei número 2309 cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher no âmbito do Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora o projeto a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 22, combinado com o artigo 189 do regimento interno. O projeto de lei número 2309 de 2020 objetiva criar na esfera estadual um programa para prevenir e enfrentar o assédio e a violência política contra a mulher, visando alcançar atos individuais ou coletivos que possam ser assim identificados ou caracterizados e buscando atender as mulheres em sua diversidade, de modo a assegurar o pleno exercício de seus direitos consoante o disposto na Constituição Federal, inciso 1 do artigo 5º, e nos tratados e instrumentos internacionais de direitos humanos das mulheres, entre eles a Comissão sobre o Estatuto das Mulheres da ONU. Para tanto, dispõe detalhadamente sobre aspectos, como os objetivos do referido programa, algumas definições centrais para a aplicação e interpretação de seu teor, o alcance da obrigatoriedade de sua observância às possibilidades de denúncia. Na tramitação da matéria no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que o debate acerca do tema violência política contra a mulher tem ganhado relevo, tanto no âmbito nacional quanto no internacional, especialmente devido ao número crescente de casos registrados. Segundo a Comissão, esse tipo de violência deriva da relação entre a violência política em geral e a especificidade de condutas ou omissões estruturadas a partir de padrões sociais discriminatórios contra a mulher. Pode manifestar-se de forma direta ou por terceiros e visa anular, depreciar ou obstaculizar o exercício dos direitos políticos das mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. também considerando aspectos da interseccionalidade. A Comissão mencionou a Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, e também a Lei Federal nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, a qual estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher e modifica outras normas para estabelecer que a violência política contra a mulher constitui crime. Segundo a Comissão, ambas as normas, assim como a proposição aqui em análise, amparam-se no princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, em consonância com o prescrito pela Constituição Federal. E inexiste vedação constitucional para que o Estado trate da matéria mediante lei. Todavia, a Comissão verificou existir vício quanto à elaboração e execução do programa Atribuições do Poder Executivo. Assim, apresentou o substitutivo nº 1, com vistas a instituir uma política de combate à violência política contra a mulher no Estado, texto em consonância com as orientações da Cartilha sobre violência política de gênero, elaborada pelo Observatório Nacional da Violência Política contra a Mulher e publicada com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral. Esta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher corroborou as ponderações trazidas pelo parecer da comissão precedente, bem como endossou os argumentos contidos na justificação apresentada pelas autoras do projeto em tela. Ressaltou que as mulheres devem ser consideradas em toda a sua diversidade, cor, raça, etnia, religiosidade, classe social, orientação sexual e a premência de assegurar-lhes todos os direitos e a plena igualdade em relação aos homens. afirmou que a subrepresentação das mulheres no exercício de mandatos eletivos é reflexo da existência da violência política na prática. Diante da complexidade da matéria, entendeu ser pertinente amplificar o conceito desse tipo de violência para além do direito da mulher de votar e de ser votada e adotar uma abordagem interseccional sem desviar a atenção de circunstâncias específicas, como a violência perpetrada por meio virtual. Por fim, avaliou o tratasse de proposição valiosa e merecedora de aprovação e considerou que o substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça mostrava-se apropriado por ter efetuado adequações pertinentes, inclusive quanto ao mérito, mantendo o cerne da proposição original e adotando perspectiva ampliada sobre os direitos políticos. Levada a proposição à apreciação pelo plenário, foi apresentada a emenda número um, que visava suprimir o artigo 3º do substitutivo número 1, dispositivo que relaciona ações de violência política contra a mulher. A emenda veio a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do regimento interno, e foi rejeitada. Assim, o texto aprovado no plenário foi o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, sem alterações. Neste segundo turno, mantemos o nosso entendimento de que a matéria é revestida de inegável importância e merece apoio. Reafirmamos, assim, a nossa avaliação anteriormente exará. Consideramos essencial para a caracterização da violência política contra a mulher a descrição de alguns atos lamentavelmente habituais, porque naturalizados em decorrência da falta de equidade entre homens e mulheres, questão estrutural e estruturante na sociedade brasileira, que se manifesta em todos os aspectos da vida, pública e privada. Esse nosso posicionamento reflete, em alguma medida, o teor da Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra as Mulheres na Vida Política, divulgada pela Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos, em 2017. Em particular, o seu artigo 6, originada a partir da observação da necessidade de fortalecer a capacidade dos Estados de dar respostas a esse tipo específico de violência, em cumprimento à Convenção de Belém do Pará, o objetivo da referida lei é erradicar a violência que impede as mulheres de exercerem, em igualdade de condições e livres de discriminação, seus direitos políticos, reconhecidos nas Constituições dos 35 países americanos, signatários da Convenção e membros da OEA como direitos fundamentais. Reforçamos, desta forma, a necessidade de nomear e descrever os atos que podem caracterizar a violência política contra a mulher, principalmente tendo em vista que esse fenômeno tem aumentado. Portanto, ao procedermos a esse novo exame da matéria, julgamos que a proposição, sob comento, deve avançar nesta Casa, sobretudo por estar alinhada com o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como com a igualdade prevista no artigo 5º da Constituição Federal, especificamente em seu caput e inciso 1. Essas considerações evidenciam que o projeto de lei número 2.390 de 2020 é iniciativa relevante e pertinente, inexistindo, pois, óbvices à sua aprovação também no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido, que incorpora sugestões para o aprimoramento da matéria. Em vista do aduzido, somos pela aprovação do projeto de lei número 2.309 de 2020, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado ao vencido no primeiro turno. em discussão sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Bruno Engler, que recebeu o número, proposta número 1. Desse ao inciso 3º do artigo 4º, a seguinte redação. Artigo 4º, inciso 3º, combater qualquer forma de discriminação contra a mulher que tenha por finalidade ou resultado impedir ou prejudicar o exercício de seus direitos políticos. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive proposta de emenda. Solicita a deputada Macaé, relatora da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária sobre a proposta de emenda apresentada. Contrária. Continua em discussão, o parecer. A emenda. Em discussão, deputada Bela Gonçalves. Vamos lá. Primeiro, destacar que talvez essa seja a comissão de mulheres em que mais comparecem homens desde o início dessa legislatura. É importante dizer que a luta contra as mulheres precisa contar com o apoio de homens que se coloquem ao nosso lado para reduzir as taxas de feminicídio, para reduzir as desigualdades entre homens e mulheres que marcam os espaços de trabalho, para reduzir as situações de assédio, para reduzir o vergonhoso índice que Minas Gerais ocupa hoje no cenário nacional como o Estado que maior registra a morte de mulheres simplesmente por serem mulheres. E eu queria, agora, trazendo aqui a questão da emenda e da importância desse projeto de lei, primeiro, acho que hoje fiquei muito impactada pela fala da Beatriz em plenário, que fez uma coisa que tenho certeza que foi muito dolorosa para ela. Foi a leitura de uma carta violenta, de uma carta que nós somos obrigadas a ler sozinhas, em geral, quando chegam as nossas caixas de e-mail, a gente, com as nossas equipes, que a gente espera que as nossas famílias nunca tenham acesso, mas que foi necessário a leitura em TV, assembleia, para que a gente conseguisse trazer a dimensão do que a gente estava falando, a dimensão e a gravidade da violência política que as mulheres estão sofrendo por serem deputadas, por serem vereadoras, por estarem ocupando espaços na política. E aí eu queria destacar que a violência contra a mulher tem recortes específicos. A violência que ocupou esse mês, que é o mês da visibilidade lésbica, falava de estupro corretivo, falava da violência contra mulheres lésbicas, falava de práticas que são cometidas por homens contra diversas mulheres, principalmente mulheres negras e periféricas, todos os dias no Brasil. Então, falar sobre violência política de gênero e considerar que existe um recorte contra mulheres LBT não pode ser apagado do projeto de lei. E nós vamos lutar para que isso seja mantido. Assim como os ataques que sofrem Leninha, Andréa de Jesus, são violência política contra a mulher muito marcadamente atravessados pelo racismo. São atacadas na condição de mulheres negras. Assim como a violência política contra a mulher, violência política contra a mulher, que recebeu a minha colega Cida Falabella na Câmara de Belo Horizonte, tinha um conteúdo etarista, velhofóbico. Assim como a violência política que sofreu a companheira Isa Lourença na Câmara de Vereadores, foi uma violência política que ataca ela na condição de mãe. Então, nós somos atacadas a partir da nossa condição diversa enquanto mulheres. E é importante que a gente compreenda que esses componentes são componentes da violência política contra a mulher. É por isso que o texto que foi apresentado por homens aqui nessa comissão, para a emenda, não contempla o nosso problema. Homens, inclusive, que votaram contra o projeto de lei. Então, é isso. Eu gostaria também, e não voto nessa comissão, mas vim aqui me manifestar contra a emenda apresentada. Para discutir, presidenta. Agradeço, deputada Bela Gonçalves. Passo à presidência à deputada Macaé Varisso, porque sou autora também do projeto nessa fase de discussão. Ela vai conduzir. Continua em discussão. Passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidenta. Eu pedi a palavra nesse momento, até para explicar às pessoas, que na dinâmica da comissão, quem não é membro da comissão só pode falar nesse momento, que é o momento em que o projeto está em discussão. Nesse caso, é a minha situação e a situação da deputada Bela Gonçalves. Não somos membros efetivos dessa comissão. Então, é o único momento que eu vou poder falar. Se alguém tentar me complementar, se alguém tentar explicar o que eu penso, ou tentar explicar o que eu já entendi da fala da pessoa, mas a pessoa tenta explicar, eu não vou poder rebater. Mas, inclusive, o início da minha fala diz muito do que nós vivemos. É isso. Complementam, tentam explicar o que nós entendemos sozinhas, que foi um pouco do que aconteceu hoje no plenário. Depois da minha fala, alguém veio explicar como se fosse necessário ou como se isso fosse correto nos debates. Então, o que fizerem depois, como eu não posso encaminhar o projeto, eu não terei o direito de fala nos momentos seguintes da votação. Mas eu quero primeiro agradecer à presidenta dessa comissão, a deputada Ana Paula Siqueira, porque a deputada Ana Paula... Eu vou falar do que é bom agora. Vou falar do que é bom. Eu me recuso, nesse momento agora, a falar das violências que nós vivemos aqui. E as que, possivelmente, receberemos daqui a pouco. Então, eu vou falar do que é bom. Então, eu quero celebrar a presidência da deputada Ana Paula Siqueira. Já disse em outros momentos, de atividades da comissão, cada uma de nós está num lugar, cumprindo uma tarefa. E como é bom ter na presidência da comissão de defesa dos direitos da mulher a deputada Ana Paula Siqueira. Porque essa capacidade da articulação, do diálogo, das tentativas de resolver e foi exatamente a sua liderança que possibilitou que o projeto ficasse pronto para a votação em primeiro turno, um esforço ligou para cada uma das autoras, conversou com quem pensava diferente para chegar a um denominador possível e que nós votamos na manhã de hoje. Então, quero parabenizá-la por esse esforço, pelo trabalho. Isso dá muito trabalho. E V. Exª se dispôs a fazê-lo, isso foi muito importante. Porque, quando nós vivemos violências, essas coisas viralizam. E as nossas boas práticas, o nosso cotidiano, que é bom, não viraliza. Então, isso é um problema da sociedade, inclusive, acho. mas eu quero, então, parabenizá-la e agradecê-la. Porque aí nós nos sentimos bem em fazer lutas em outros lugares sem precisar preocupar com a retaguarda, porque a retaguarda aqui está bem garantida, como de outras retaguardas nossas, estão em outras comissões. Depois eu quero agradecer o parecer da deputada Macaia Evaristo, que trouxe aquilo que foi possível avançar de uma tarde inteira de discussões, de tanto que se quis retirar para descaracterizar o projeto e foi mantido sem descaracterizá-lo. Então, queria agradecê-la, deputada. Hoje foi processo duplo de votação, porque também teve a discussão lá na Fiscalização Financeira e Orçamentária do ICMS Educacional, onde a sua tarefa foi manter tudo o que nós conquistamos de avanço na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, quero agradecê-la, quero celebrar exatamente esse trabalho, todo o trabalho, mas eu quero destacar esse trabalho. Eu quero agradecer ao deputado Ulisses Gomes por esse exercício importante da liderança. Hoje, no plenário, choramos juntos, as lágrimas e o choro fazem parte do nosso estar nesse mundo, mas quero agradecê-lo pelo esforço, não só desde que a primeira de nós teve a ameaça de morte, somos três, nesse momento, desde a primeira deputada que sofreu, o seu empenho em nos confortar, em estar ao lado. Às vezes, você não pode fazer tudo, mas ter alguém que nos ligue e que diga que estamos juntas faz uma grande diferença. Aquilo que eu falava um pouco da empatia, mas é a empatia que não é no microfone, é a empatia das ações. Então, quero agradecê-lo, porque sei que teve um esforço enorme da sua liderança para que nós chegássemos à votação, que espero que aconteça amanhã, em plenário, no segundo turno. Quero agradecer ao presidente Itadeu, porque o comando da pauta é do presidente. E poderia não ter colocado esse projeto e o parlamento não está enfrentando as contradições que está enfrentando. É a contradição que a deputada Bela trouxe de uma comissão de mulheres com a maioria de votação de homens, que é o que vai acontecer na comissão agora. Poderia não estar enfrentando a pauta, que é uma pauta com todo o conflito que se expressou no plenário, mas colocou na pauta. Colocou na pauta como uma resposta política da Casa Legislativa às violências que as suas deputadas vivem, sofrem. A deputada Andréa de Jesus dizia que ela vive há quase dois anos com um escolta. Então, são processos muito violentos e que são cotidianos. Então, quero agradecer ao presidente Itadeu e me permita também, ao fazer esse agradecimento, fazê-lo através também da nossa vice-presidenta, que acompanha os trabalhos aqui e que exerce uma importante liderança para todas nós. A Leninha vai cuidando da gente, vai cuidando esse cuidado que é tão ausente da política e que você busca ter, porque você não precisa ser cruel na política. É possível que você tenha firmeza sem que você abandone a humanidade. Então, agradecê-la. E, ao fazer isso, quero também dizer da importância da presença da imprensa durante todo esse processo das discussões, do acompanhamento que teve hoje, das votações, porque é um processo importante quando essas discussões chegam à sociedade, para que possamos tratar esse assunto como uma responsabilidade da sociedade. Nós não podemos continuar a ter mulheres agredidas, ameaçadas de estupro, ameaçadas de morte, de tortura, porque esse é o conteúdo das ameaças que nós três recebemos recentemente. Nós não podemos ter mulheres ameaçadas e as ameaças que, além de ser contra, a mulher é contra a mulher e a questão racial, que é muito, muito presente nas ameaças que mulheres negras na política recebem. Nós já vimos, inclusive, situações em que se manda a deputada estudar, se manda a deputada mulher negra estudar. Eu, deputada, mulher branca, me mandaram calar a boca. Mas a diferença até da violência, é preciso reconhecer essas marcas, que é exatamente o que a emenda, que vai ser votada daqui a pouco, tenta retirar. Tenta retirar o objetivo central do projeto, esse medo da palavra gênero, esse medo de identificar a questão racial, a questão da intolerância à diversidade. Há um medo. E eu percebi também um medo com o projeto de lei, como se o projeto de lei fosse sobre o parlamento. É um projeto de lei sobre a sociedade. A sociedade precisa se tornar intolerante à violência praticada contra mulheres na política. Esse é o nosso exercício, porque lá na ponta a mulher vai pensar, vai decidir se quer ser candidata, sabendo que ser candidata tem este enfrentamento entre tantas dificuldades que ela vai viver, o da violência. E muitas mulheres podem decidir que não querem o espaço da política, porque não querem ter que conviver com essas violências. E aí vamos expulsando as mulheres da política exatamente pela violência que as mulheres que estão na política vivem. Então, sobretudo, hoje é um dia muito vitorioso. Vitorioso pela votação em primeiro turno, vitorioso porque nós vamos votar o parecer de segundo turno agora na comissão, vitorioso porque o projeto possivelmente estará pautado para a votação nesta quinta-feira. Então, eu quero celebrar e quero terminar a minha fala celebrando o avanço do Poder Legislativo mineiro ao votarmos uma política estadual que enfrente a violência política de gênero no nosso Estado, para que nós tenhamos mais mulheres na política e mais mulheres que não precisem gastar a maior parte do seu trabalho parlamentar defendendo a sua vida e o direito de estar viva na política. São as minhas considerações, presidente. Obrigada. Continuem a discussão. Para discutir, presidente. Presidente, eu também peço. Uma palavra ao deputado Coronel Sandro. Boa noite a todos. Hoje eu também estou aqui fazendo coro a todos os parlamentares que estão aqui nessa comissão para celebrar. E celebrar algo tão importante quanto é combater a violência contra a mulher, a agressão contra a mulher, a ameaça a mulheres, sejam elas parlamentares ou quaisquer profissões que tenham. Nisso nós somos unânimes em concordar. Mas eu quero celebrar aqui hoje também o meu líder, o deputado Gustavo Santana, é que, pela primeira vez, em relação a um projeto ideológico, nós trouxemos os autores para a negociação, que eu acho que era o que estava faltando, porque era muito comum nessa casa tentar enfiar a goela abaixo propostas com as quais nós não concordamos. E aí, em relação ao mérito, ninguém pode nos terciar o direito de discutir, de sermos contra, porque isso faz parte da atividade parlamentar. E quando o extremismo de um projeto provoca o que esse projeto provocou da primeira vez que foi a plenário e hoje também, acende-se um sinal de alerta de que é necessário sentar e negociar, que foi o que fizemos hoje sobre a liderança do deputado Ulisses Gomes, do nosso líder, deputado Gustavo Santana, para encontrar a melhor alternativa para que, institucionalmente, essa casa possa dar uma resposta ao que sofre as mulheres hoje no Brasil, não só aqui no Parlamento, em decorrência do que elas defendem. nenhum de nós jamais fomos contra a proteger as mulheres, muito embora eu acho que elas são muito fortes e sabem se proteger, mas é importante deixar claro que essa defesa que nós queremos fazer das mulheres não possa servir como algo que vá semear o conflito entre homens e entre mulheres, para ficar só nesse caso específico. Porque é muito importante que aqui nessa Assembleia nós façamos a defesa daquilo que nós acreditamos, o que é a função do parlamentar, é muito importante que o direito à crítica a uma ideia, o direito à crítica a uma proposição legislativa, não possa ser catalogada como uma irregularidade ou um crime ou uma ação que careça de reprimenda, porque isso tira a essência do parlamento. Se, eventualmente, aqui ocorrem debates acalorados, excepcionalmente, porque a regra não é essa, é porque isso é da essência do parlamento. Eu recebi um mandato, como todos aqui receberam, homens e mulheres, para defender os interesses dos nossos eleitores. Então, a arma que eu tenho para fazer essa defesa é debater, é a minha fala, é o meu voto, é externar aqui as minhas crenças para que cheguemos a um denominador comum. O que eu sempre combati aqui dentro e continuarei combatendo, e hoje, quando nós nos sentamos para encontrar a melhor redação para esse projeto, para que possamos aprová-lo amanhã, o que eu queria impedir era que, utilizando-se de um fato que é sabido, que é realidade, para atingir uma outra situação, que é exatamente a situação de nós aqui, que estamos defendendo o nosso mandato, as nossas crenças e aquilo que nós fomos eleitos para defender. Então, portanto, hoje, lá no processo de negociação, que durou, no mínimo, quatro horas, nós debatemos ponto por ponto. E eu deixei bem claro lá que nós não poderíamos criminalizar aqui o debate, a crítica, a oposição a uma ideia, porque não é justo, porque nem quando se faz isso não se consegue melhorar o processo legislativo e nenhuma proposição, seja qual for essa proposição, apresentada por quem quer que seja. Eu espero que, no futuro, quando projetos dessa natureza vierem à pauta, que se nós fizéssemos o que, se nós fizermos o que fizemos hoje, talvez a gente elimine muito ponto de conflito, muito debate até desnecessário em plenário, para encontrar a solução e já irmos com um consenso para a votação. Então, meu líder Gustavo Santana, senhora presidente, eu estou feliz de ter podido participar da construção desse projeto de lei hoje. Não quer dizer que eu concorde com ele, mas eu entendo que, em negociações, e para que a gente avance na melhoria de tudo, a gente tem que ceder em alguns pontos. E, às vezes, tem pessoas que não querem ceder, querem impor a sua vontade como se fosse a expressão última e máxima da verdade. Então, é contra isso que eu vou sempre me insurgir aqui, exercendo o meu mandato, exercendo o meu direito de palavra, opinião e voto. E, se for necessário, debater qualquer ideia e qualquer proposição aqui, em quaisquer fóruns aqui, quaisquer comissões ou em plenário, eu vou fazer e ninguém vai me impedir. E, eventualmente, podem acontecer debates acalorados? Sim, como já aconteceram. Mas eu vou estar aqui. Da mesma maneira que exigem respeito, eu também exijo respeito. Eu já fui interrompido aqui nessa casa, na minha fala. Eu já fui chamado aqui de supremacista branco exatamente por defender as ideias que o meu eleitor de Minas Gerais disse para eu vir aqui e defender. E isso é legítimo, não é crime. Eu tenho esse direito. Eu respeito o direito de todos aqui defenderem o que quiserem, mas o meu direito de defender aquilo que eu acredito para honrar a confiança dos meus eleitores, eu exijo também que eu seja respeitado por isso. Muito obrigado, senhora presidente. Em discussão? Com a palavra, presidente. Com a palavra, a deputada Ana Paula. Bom, gente, primeiramente, boa noite mais uma vez a todos e todas. Quero aqui cumprimentar Cátia Ferraz, que está aqui conosco, essa mulher militante das causas das pessoas com deficiência. Obrigada, Cátia. Sei que você já está nos aguardando em agenda há algum tempo, mas nós estamos hoje aqui num dia importante, importante para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, importante para todas as mulheres, especialmente as mulheres que estão no exercício de seus mandatos parlamentares e que, infelizmente, enfrentam, além de todas as dificuldades impostas no parlamento, enfrenta também a realidade da violência política de gênero que cresce no Brasil, cresce em Minas Gerais, impacta a vida dessas mulheres parlamentares, impacta a atuação. E nós estamos aqui também num esforço coletivo para dar uma resposta, sim, à nossa sociedade e termos, mais uma vez, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais liderando um processo que busca trazer um ambiente melhor na sociedade, com leis, com instrumentos que podem colaborar para que a sociedade seja um espaço, de fato, justo para todos e para todas. Nós estamos aqui discutindo em segundo turno um projeto de lei que foi apresentado no ano de 2020 por quatro deputadas da Casa. Deputada Andréa de Jesus, que, inclusive, não está aqui conosco agora porque estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Deputada Leninha, estava aqui conosco até agora há pouco. Deputada Beatriz Serqueira e eu. Somos as quatro autoras desse projeto que cria o programa de enfrentamento ao assédio, à violência política contra mulheres no âmbito do nosso Estado. É importante destacar que, embora o projeto tenha sido apresentado em 2020, só no mês de março foi que nós conseguimos, então, ter o em condição de ser votado no plenário. E aí, gente, vamos destacar aqui. Foi no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que nós tivemos esse projeto, que esse projeto recebeu uma emenda no plenário, impedindo, inclusive, a tramitação dele naquela mesma data, fazendo ali uma proposta de retirada do que tipifica o que é a violência política de gênero contra nós. E fica insustentável votar um projeto que se retira dele o que é a essência, o que traz todo o conteúdo, esclarecendo, inclusive, à sociedade do que são essas violências políticas. Recentemente, e aí eu quero aqui agradecer a deputada Beatriz Serqueira pela manifestação, Beatriz, de reconhecimento à nossa atuação, de fato, foi necessário muito trabalho, foi necessário um esforço, deputada Macaé, grande, uma articulação grande para que a gente pudesse votar o projeto e tê-la em condição de adentrar o plenário no dia de hoje. E hoje, dia 30 de agosto, terminando o Agosto Lilás, que também é um mês importante para todas nós, que é um mês onde nós estamos refletindo as questões de violência, de violência doméstica contra as mulheres, que estamos aqui discutindo as estratégias para diminuir esse impacto trágico que tem a violência na sociedade, na vida das mulheres, especialmente das meninas e mulheres com a situação de violência doméstica. Nós estamos aqui buscando encerrar também esse mês com a aprovação desse projeto que é muito importante para todas nós. E aí, Macaé, eu quero te agradecer e parabenizar pelo seu relatório, que faz, traz todo um histórico, é robusto na sua argumentação, apresenta um substitutivo que contempla todas as discussões que foram feitas. Nós estamos, gente, desde as 10 horas da manhã discutindo esse projeto, são agora 8 horas da noite, então são 10 horas de um debate profundo para que nós possamos sair aqui no dia de hoje com esse relatório aprovado para aprovação em segundo turno em plenário. E eu preciso destacar, esta emenda que foi apresentada agora, ela retira um dos objetivos principais do projeto que é discutir essas formas de discriminação de gênero perpassando os recortes de raça, cor, etnia, classe social, orientação sexual e religiosidade. Esses recortes que atravessam as nossas realidades. Na legislatura passada, várias de nós mulheres aqui da casa, inclusive eu, também sofremos várias situações de ameaça. E naquele momento, as ameaças traziam sim um recorte de raça. Além da violência política de gênero, tinha também ali as questões que perpassam o racismo. E olha, gente, eu não cheguei na política institucional no ano de 2019, quando eu também posso aqui na casa. eu já estou há décadas caminhando na política institucional, não como parlamentar, mas ocupando conselhos de políticas públicas, ocupando espaços da política, que também são espaços da política institucional. E eu só vim receber uma ameaça de morte e uma ameaça, uma situação de crime, de racismo, porque estou deputada. Se eu não estivesse, como eu não tive, nos mais de 18 anos que me antecederam na vida política institucional, eu não teria recebido. Então, esse projeto, ele precisa sim ter os recortes, porque nós, mulheres, somos atravessadas por esses recortes em inúmeras situações, seja pela raça, seja pela cor, seja pela questão da etnia, da classe social, da orientação sexual e da questão da religiosidade. Então, eu sou contra, quero manifestar aqui, a essa emenda que está sendo apresentada, porque ele retira parte importante do objetivo desse projeto. Isso é importante ficar claro. E nós vamos trabalhar ainda mais, deputada Beatriz, vamos trabalhar ainda mais, deputada Bela, deputada Leninha, deputada Macaé, para que nós possamos aprovar em plenário o texto original, porque ele sim, contempla aquilo que nós precisamos, que é deixar evidente, inclusive, esses recortes, porque são também os recortes que nós estamos trabalhando no Estatuto da Igualdade Racial. São os recortes que nos levaram a promover várias reuniões do Sempre Vivas nesta Casa, para trazer toda a diversidade das mulheres nos debates que nós temos. E é preciso aqui ainda destacar um dos objetivos desse projeto, que é fomentar a participação das mulheres na vida pública em partidos, associações e organizações comunitárias. Então, não podemos anular ou deixar passar, desapercebido, recortes importantes, inclusive, para termos, na próxima legislatura, mais mulheres e mais diversidade de mulheres ocupando esses microfones, essas salas, essas comissões e o plenário. Então, presidenta, eu quero aqui agradecer o esforço coletivo de muitas e de muitos. Estamos aqui hoje, sim, numa situação de sucesso, é para a gente celebrar, embora tenhamos ainda mais uma etapa para enfrentar amanhã no plenário, quando o projeto for pautado. Mas nós estamos aqui saindo hoje, um dia vitorioso, aprovamos em primeiro turno o projeto, na parte da manhã, aprovaremos um relatório, o segundo turno aqui para ele adentrar no plenário. E amanhã é mais um dia de luta e certamente será mais uma vitória para todas nós, mulheres, que estamos na política, seja nas câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso, no Senado, mas em qualquer instância política, que é importante destacar, não é só aqui no Parlamento. Nós estamos falando para a sociedade, estamos falando para as mulheres que estão em quaisquer posições políticas, conselhos, associações, instituições, entidades, enfim. Então, fica aqui meu agradecimento não só às parlamentares que se envolveram profundamente nessa discussão, quero aqui agradecer à deputada Leportella que esteve conosco ontem, aprovando em primeiro turno, não pôde estar aqui, mas até há pouco tempo estava aqui acompanhando, delegada Cheira, todas que nos acompanharam, todos os parlamentares, inclusive o presidente Tadeu Martins, que dedicou horas também na construção deste novo texto do nosso projeto, e agradecer à equipe técnica, à equipe técnica da Casa, da Assembleia Legislativa de Minas, de todos os nossos mandatos que estão conosco nessa construção. Então, fica aqui os nossos agradecimentos a todos e reafirmo o meu compromisso na defesa, na proteção e na promoção das nossas mulheres. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Praticamente, senhora presidente. Uma palavra, deputado Bruno Engler. Senhora, pode fazer gentileza de me passar a minha emenda? Muito obrigado, senhora presidente. Olha, eu vou ser aqui o mais breve possível, não tenho interesse aqui em prolongar o embate político, acho que já ficamos aqui o dia inteiro buscando uma construção. vamos lá, o que diz a emenda que eu estou propondo aqui? Combater, vai dar ao inciso 3º do artigo 4º, combater qualquer forma de discriminação contra a mulher que tenha por finalidade o resultado impedir ou prejudicar o exercício de seus direitos políticos. É imperfeita consonância com o projeto, sabe? A gente sabe que a esquerda tenta aqui toda hora tentar incluir junto às pautas que estão sendo votadas, questão de gênero, orientação sexual, não há consenso entre os parlamentares. A gente ficou o dia inteiro tentando construir um projeto de consenso para que isso pudesse ser votado o mais rápido possível, como o deputado Coronel Sando muito bem colocou. Nem todos concordam com tudo que está sendo proposto, eu não concordo com algumas coisas que estão no projeto, algumas deputadas não concordam com a minha emenda e é natural do Parlamento, mas isso tudo é fruto de uma grande construção dentro aqui da Casa. Então, a fala aqui é só para defender o texto da minha emenda, um texto absolutamente tranquilo que vai fazer com que o projeto possa correr de maneira tranquila para que a gente possa aprovar o relatório da Macaé, aprovar a emenda que foi proposta e voltar amanhã para que a gente possa votar em segundo turno o projeto. Encerrada a discussão, passamos ao processo de votação. Em votação, o parecer, salvo propostas de emenda. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, salvo propostas de emenda. Nós vamos votar agora a proposta de emenda em votação a proposta eu vou ler em votação a proposta de emenda que recebeu a opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária do relator é mais ou menos assim a opinião contrária da relatora permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar as propostas de emenda com opinião contrária da relatora se manifestem. É mesmo que se manifestem. Isso. Contrário. Eu não posso fazer uma negocia para o confronto. Eu não vou para eu não vou levantar para o confronto. Quem está tirando? Eu vou ficar sentada? Espera aí, eu vou tirar para a gente. É, não posso. Vai ter nosso poder, né? Não leva a porta aí, também. Não posso. Meu, nosso, o quê? É sem bordo. É sem bordo. Só um tempo ali com a rosa. Só se passaria a rosa de rosa. É, acho que a gente deve compor a piada. É. As coisas. As coisas têm rosa. Ah, gente. Hoje a gente está gravando na margem. As meninas já têm rosa. É, hoje a gente grava a rosa. Claro, está combinando. Posicionar bem na foto. Minha posição contrária. Caso contrário, não, nós estamos a favor. É, não, eu sou contra o parecer dela, né? Não, não, a gente está a favor do parecer e a gente a favor da emenda. É, nós estamos a favor da emenda, é isso aí. Nós somos favoráveis. Em resumo, deu 3 a 2, né? É isso. É, está a favor de mim, eu vou votar contra a doutora. 6 a 3. 6 a 3? Por que 6 a 3? Não, os votos seus não contam, não. Os votos seus é voto alternativo, não vale, não. Aprovada a proposta de emenda. Devolvo à presidência. Aprovada a proposta de emenda com os votos contrários da deputada Ana Paula da deputada Macaé Evaristo. Gente, só para quem está acompanhando aqui na TV Assembleia, nós temos aqui na comissão, hoje, como esse tema é um tema muito importante, a presença de várias parlamentares que estão aqui no dia de hoje. Portanto, na hora da aprovação e da votação, as deputadas Beatriz Serqueira, Lohana, deputada Bela, deputada Leninha, compuseram aqui a nossa mesa. Então, para quem está assistindo, a proposta foi aprovada. Quem tinha voto nesse momento era o deputado Gustavo Santana, deputado Bruno Engler, deputado Coronel Sandro, que votaram a favor da emenda e a deputada Macaé Evaristo e a deputada Ana Paula, que também tinham voto aqui neste momento, que votamos contrárias à proposta. Passo a presidência para a deputada Ana Paula. Indago a relatora, deputada Macaé Evaristo, se está de acordo com a alteração aprovada por esta comissão. Não estou de acordo. solicito, então, ao deputado Gustavo Santana que elabore a nova redação para o parecer. É dada a nova redação ao parecer. Não é necessária a leitura. Está justificando aqui a todos e a todas. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Indago as deputadas, os deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as parlamentares, de todos os parlamentares, de todos que estão nos acompanhando através dos canais da TV Assembleia e presentes aqui. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.